Não é sexta-feira, mas a gente já está no clima, né, Malu? Já, já estamos no clima, já estou esquecendo até o microfone, né? Aquela diversão de sexta, a gente adora os programas de sexta aqui, a gente vem todo alegre e parece que hoje é sexta, mas não é. Mas aproveitando, né, eu acho que é o clima de carnaval, viu, Malu? É o clima de carnaval, é o clima de carnaval, que eu estava vendo mais imagens, né, Eni? A gente já mostrando aí pro pessoal de casa, mais imagens a respeito dessa situação que é o clima de carnaval, o pessoal já fazendo, tem vários bloquinhos de rua, o pessoal já fazendo essas movimentações, olha só a alegria do povo aqui de breves. A gente destaca isso. O pessoal aproveita demais, Eni, como é que está acontecendo essas programações? Para quem não sabe, a Eni, além de repórter, ela é cantora, ela faz a festa no final de semana aqui de breves. E aí ela acaba registrando um pouquinho esses vídeos que você está vendo aí no seu televisor. Pessoal se divertindo, hein, Eni? Bora falar um pouquinho dessa programação de carnaval. Verdade, Marlon. Pense numa saudade que o povo breves citava de carnaval, que dá pra você ver aí nas imagens, né? A galera aí em peso nos bloquinhos de ruas, né? Ainda estão começando, tá bom? Os bloquinhos estão toda semana aí na rua. E o carnaval é só semana que vem, mas eles já estão entrando no clima, né? Todo mundo fantasiado, todo mundo se divertindo. Muito legal, inclusive, a iniciativa aí da galera, né? Que tá fazendo esse carnaval valer a pena, não é isso mesmo? A galera de fora, né? Infelizmente, o nosso carnaval aqui da cidade, ele não se tornou mais um carnaval tão abrangente como antes, tão falado, né? Hoje em dia ele tá menos... tá menos falado. Então, quem faz a festa é o pessoal de fora, faz os seus bloquinhos, convida a galera, amigos, enfim. E dá isso aí que você tá vendo. Muita animação, muita coisa boa e muita diversão. Tá certo. A gente tá acompanhando a divulgação dos carnavais e os outros municípios aqui ao redor. Tem município aí com atração de ponta no carnaval. Infelizmente, Breves não teve esse olhar, né? Que é o momento de incentivar o turismo, de mostrar o que a gente tem de melhor, de reunir o pessoal e movimentar a economia do nosso município. Porque através do carnaval tem o vendedor de batata, tem o cara da cerveja, tem o cara que vai vender o coco lá, o churrasquinho de gato, que é tradicional. Eu adoro. E em contrapartida, seria o momento também de aquecer um pouco a nossa economia e infelizmente não é o que acontece. E a gente vai acompanhar um pouco dessas programações já no final de semana, né? Sim, com certeza. Eu vou trazer mais aqui pra vocês. A gente vem acompanhando. A gente vai trazer uma matéria exclusiva, né? Pra semana de carnaval. Só lembrando, Marlon, é importante ratificar que realmente, concordo com você, as cidades vizinhas estão com o carnaval bombando aí. E tem muita gente aqui de Breves que vai, né? Como são cidades bem próximas, né? 30 minutos de viagem, já vão aproveitar. Olha, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A cidade de Melgaço, que é onde eu vou fazer o carnaval, né? Esse ano. A cidade de Melgaço tem muitas atrações nacionais que vão estar lá, né? E é claro que a galera já vai daqui pra curtir o carnaval lá. Sim, muita gente realmente aproveitar as atrações nacionais. Não desmerecendo, é claro, os grandes artistas que a gente tem aqui. Mas é necessário ter essa mesclagem. Valorizar os artistas locais e ao mesmo tempo trazer grandes atrações. Porque acaba atraindo outros públicos, movimenta aí a rede hoteleira, o pessoal das vendas, os taxistas, os mototaxistas. Então, acaba beneficiando muita gente nessas programações de carnaval. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, Enne. No final de semana tem muita coisa bacana que a gente vai trazer aqui pro pessoal de casa. Eu que agradeço, Marlon Nascimento. Muito boa tarde a todos.